Fazendo aqui a ração das matrizes, certo? Aqui é uma matriz amorjada A ração dela é a ração de Gestação, certo? Um quilo e meio de manhã, um quilo e meio de manhã Aqui já é uma matriz Futura matriz, né? Pietran P.O. Essa daqui, eu já estou fazendo Para ela uma ração de Crescimento, certo? Ela vai ficar Nessa ração de crescimento, meus amigos Até a idade reprodutiva Ou seja, até os oito meses Após essa data, a gente vai Acompanhar a cobertura dela Consequentemente, a gente vai fazer a ração de gestação Aqui temos um lote de futuras Matrizes, futuros reprodutores Esse aqui são destinados A reprodução Aí você fala, RB Mas tem um refuga, né? Tem um não, tem uns dois, três Refugas aqui, meus amigos Aqui é um exemplo, dois Do outro lado da tem mais Mas Como eu falo para vocês Só vai para a reprodução Os melhores reprodutores As melhores matrizes A gente aqui Somando o que é bom Para o nosso cliente Da RB Suínos Aqui do lado aqui Está em uma ração de crescimento Certo? E essa ração de crescimento Nela aí Vai ficar Até ela entrar no cio E fazer as coberturas Dela Com o nosso Ele aqui já está em uma ração de crescimento Sendo um quilo e meio de manhã E um quilo à tarde Totalizando em dois quilos de rações Que a gente faz para ele Reprodutor Um quilo e meio de manhã E um quilo à tarde Está de bom tamanho Um forte abraço aí Que Deus abençoe a todos Show! Um forte abraço aí